Fala rapaziada, aqui é o XIV e fico mais um vídeo para vocês e meus manos, nesse vídeo a gente vai estar testando essa Smart Cam da Emit, a C990. Essa é a webcam Full HD que promete aí ter um bom custo-benefício e caso vocês gostem do unboxing e também do teste de qualidade de imagem, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo caso você queira adquirir uma webcam como essa, beleza? Então vamos lá. Beleza pessoal, a gente está aqui com a webcam em mãos, ela está na caixa ainda aqui, eu só tirei mesmo a embalagem dos correios porque estava bem zoada, nunca chega legal aqui para mim, então eu tiro para não ficar aquela coisa feia durante o vídeo, tá? Aqui na caixa a gente tem aqui o modelo dela, a Smart Cam C990, a que fala que é a minha webcam Full HD 1080p e a minha webcam que também tem 4 microfones, tá? E o diferencial dessa webcam é que ela também é uma caixa de som, tá rapaziada? Então caso você não tenha aí só de barco ou coisa do tipo, você pode usar ela como caixa de som no seu computador, beleza? Aqui atrás temos o QR Code e algumas informações de modelo, voltagem, etc. Então você pode estar utilizando se você quiser. Tirando aqui da caixa, tem outra caixa branca aqui de proteção, que também cai assim no estilo gaveta, né? Então a gente pode estar tirando tudo aqui e aí a gente consegue conferir o webcam. Aqui na parte de cima vem uma pequena caixa, onde tem provavelmente o seu cabo USB, é isso mesmo, cabo USB e manual aqui nessa parte da caixa, né? Inclusive já vamos estar tirando aqui da caixa essa parte, vamos estar tirando também o cabo USB, porque vamos estar utilizando ele, tá? Certamente ele veio assim sem proteção aqui no cabo USB por conta do controle de qualidade, então certamente essa webcam foi testada antes de ser enviada para mim, tá? E aqui na caixa temos a webcam, uma webcam bem robusta, tá? Uma webcam bem diferente e bem grandona também. Ela tem aqui essa proteção de privacidade, né? Que é bem legal, quando você não está utilizando webcam, você simplesmente pode fechar aqui a sua lente, caso você tenha medo de estar sendo hackeada ou coisa do tipo, né? Aqui na parte de cima temos aqui os seus autofalantes, né? Como eu falei para vocês, ela serve como caixa de som, então isso é bem legal. Aqui na parte de trás temos sua conexão USB tipo C, o que é bem da hora, tá? Tem uma estabilidade melhor de imagem e também mantém uma frequência bacana ali no seu computador, tá? Sem contar que a transmissão de dados é bem mais rápida para computador com USB tipo C do que USB antigo, tá bom? Então beleza, pessoal, a gente já conferiu ela aqui esteticamente, vamos lá conferir a imagem dessa webcam, tá? Que eu vou ver o que vocês acham, não se esqueçam de comentar aqui para mim que é bem importante. Beleza, pessoal, nesse momento você está vendo aqui a imagem da Smartcam C990, tá bom? Eu tentei fazer um teste de áudio aqui utilizando os próprios microfones que ela tem, porém eu não tive sucesso, eles captaram tudo do ambiente aqui, mas a minha voz ela não captou bem, as câmeras, a webcam não captou bem a minha própria voz. Até então eu estou achando que a imagem dela é bem boa, tá? É um Full HD bem legal, o 60fps da imagem pega muito bem, é bem fluida a imagem, olha meus movimentos, como é que está, bem legal, tá? Eu também tenho uma outra luz aqui na minha frente, uma luz vermelha e eu tenho essa outra luz aqui que eu consigo colocar mais perto de mim para ver se a gente tem aí uma melhora significativa na imagem, tá? Então eu vou colocar essa luz desse lado aqui, então eu tenho uma vermelha desse lado e uma azul desse, tá? Eu acho que teve tanta diferença assim e não compensa eu ficar com tanta luz na minha cara porque isso só vai me prejudicar ao invés de me ajudar, tá? A webcam tem uma qualidade muito boa, tá? Fora que ela tem uma granulação, acho que é por conta da parte escura que está vindo de frente, eu não tenho nenhuma luz vindo de frente, só das laterais aqui, tá? Mas até então bem legal, ela tem aí uma qualidade muito boa, como vocês podem ver, olha só a minha mão ela pegando e consegue ser bem legal isso aqui, tá? Deixa eu pegar outra coisa aqui, temos esse mouse aqui, olha isso, ela consegue mostrar muito bem, tá? O mouse todo, isso é bem bacana, bem legal mesmo e ela tem uma qualidade muito boa para pegar objetos, eu acho que ela só não consegue diferenciar pelos porque fica muito preto ou é porque o preto dela realmente é bem preto, tá? Não tem no software lá como configurar individualmente cada cor, tá, pessoal? Mas até então ela consegue pegar as cores muito bem e isso é legal demais, beleza? Vamos lá, eu quero testar uma coisa com vocês que é o aplicativo dessa webcam, tá bom? Ela tem um aplicativo próprio dela, então a gente vai estar testando junto. Então, rapaziada, nesse momento eu estou com o software da webcam aberta aqui no PC, ela está sem visualização aqui nesse quadrado branco porque ela está pegando aqui na webcam como vocês estão vendo, beleza? Mas aqui na lateral dela, né, na lateral direita, a gente consegue ver que temos algumas configurações que podemos fazer nessa webcam, como por exemplo, em colocar o modo flip, né, que ela vai mudar, ela vai inverter o lado da câmera, isso é bem legal para quem acha que tem um lado do rosto mais bonito como o outro, como é meu caso, né, eu penso que de um lado fica feio, outro lado fica pior ainda, né, mas é isso. Tem esse aqui na vertical também para a gente estar trocando, ó, não sei quem vai usar isso, né, mas tem aí. Tem o modo de zoom que a gente pode estar conseguindo mudar, que também o zoom está um zoom mais perto do rosto e coisas do tipo, isso é bem legal, está bem bacana mesmo. Tem aqui o modo de filtros para vídeo, o modo blackwitch, né, que dá o preto e branco, modo cartunizado que fica todo colorido, todo saturado, e tem aqui o modo custom, né, onde você pode escolher de acordo com o que você quer, aqui é o brilho, o contraste, você coloca de acordo com o que você precisa, e vai fazendo uma configuração bem legal, aqui também tem a nitidez, né, se botar muito fica feio, se botar menos fica meio estranho, então você tem que achar o equilíbrio ali. Aqui a saturação também dá umas cores bem bacanas, bem vivas, tá, e aqui no final você pode estar restaurando tudo para o padrão, tá bom? Então, meus manos, é basicamente isso, eu peço para vocês que comentem aqui para mim o que vocês achavam dessa webcam, tá, achou que ficou legal? Achou que ficou ruim, com o zoom muito alto, assim, porque com o zoom, eu acho que ficou meio zoado mesmo, mas sem o zoom ficou muito bom, tá, o padrão do jeito que vem tem uma qualidade muito boa, muito boa, e essa webcam, ela custa muito pouco, bem menos do que muitas webcams aqui no Brasil, tá? Lembrando que ela vem bem abaixo da taxa ali, do padrão de pagamento que é taxado aqui no Brasil, então você consegue comprar ela para um preço bem bacana. Lembrando para vocês, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, você pode estar conferindo, olha o preço lá, se tiver bom para vocês, efetue a compra porque vale muito a pena.